é a vareta de óleo quebrou com a vibração do motor quebrou bem aí peguei fiz uma solda entendeu fiz uma solda essa peça aqui ó custa mais ou menos 500 reais aí eu vou porque sempre fica micro furos né a gente faz a solda e fica micro furos para evitar de vazamento eu vou fazer uma cola que eu aprendi até no youtube mesmo tem um rapaz aí que fez um dia eu não lembro mais qual que é o canal dele é dura epóxi com bombril desfiado e gasolina misturado em vez de colocar água para misturar você coloca gasolina mistura bem aí eu vou vedar aqui lá vai virar tipo uma solda aguarda aí ó regular aqui pra vocês verem ó corta um pedaço o mesmo tamanho pega o bombril desfia o bombril assim ó o bombril é tipo ó o o o e o e e o Pega agora a gasolina Mistura aqui Ó Mexe bem, ó Ó o bombril lá, tá vendo? Até ficar bem homogêneo Ó Com gasolina, tá? Ó Gasolina Virou uma solda Aí, ó Aqui vai virar uma solda Terminou Porta não vai vazar 525 Achei até de 650 Esse aqui é um Guia da vareta da S10 Entendeu? Foi soldado Ficou muito boa a solda E eu fiz isso aqui por segurança E pra ensinar pra vocês Uma solda boa Com bombril, gasolina Durepox Espero ter ajudado aí O intuito foi ajudar E se você gostou da dica Inscreva no canal Deixe um like aí Um comentário Grande abraço a todos Aí, ó Já dei acabamento Fiz a pintura Beleza? Aí, ó Agora vou montar lá Espero que fica bom Tchau Tchau Tchau, tchau. E aí pessoal, rodei mais ou menos uns 10km com ela, sequinho, aquela mancha de óleo lá, foi na hora que quebrou e eu vi. Se eu não tivesse visto, eu tinha ido em cima do escapamento, tá vendo? Perigo de pegar fogo, ainda bem que eu vi. Eu senti um cheiro de borracha queimada, óleo queimada, abri o capu pra ver. Aí vi um vazamento ali, aí foi olhar o vazamento, era na vareta que tinha quebrado, no guia da vareta, né? Aí ó, ficou perfeito. Eu acho que não quebra mais nunca, porque além de eu fazer uma solda boa, eu ainda coloquei o durepoca e ainda coloquei um reforço no meio, pra não trepidar. Ficou muito bom. Espero ter ajudado a todos.